Onde é que eu estou? Eu já falei, matemática é o mais importante. É claro que é. Oi, você acordou? Charles, ele acordou. Posso perguntar uma coisa? Claro. Quem são vocês? Como eu vim parar aqui? E o que eu estou fazendo aqui? Tá bom, fica calmo, eu vou explicar. Meu nome é Emily, esse é o James. E aí? Nós adoramos a origem canina, sabemos quase tudo sobre os cães. Cães são muito poderosos. Eu e o James e os outros que estão lá dentro viramos amigos por causa dos... Mesmo nos interesses? Na verdade, foi pelos cães. Agora eu vou contar a história do Megadog. Muito tempo atrás existia dois cientistas, eles estavam fazendo experiências com cães. Já que ele tinha conhecimento de todas as raças, ele decidiu inventar uma. Então ele inventou o soro Megadog. Soro Megadog? Espera, eu vou explicar. O soro Megadog é uma junção de raça de cães. São todas as raças em um só. Mas o soro Megadog também tem dentro dele o soro W. Soro W? Espera, eu vou explicar também. O soro W foi criado para melhorar e quadriplicar qualquer ser vivo. O soro W melhora seus atributos físicos, como resistências, agilidade, velocidade, etc. Hoje vamos apresentar aqui uma nova experiência. O soro Megadog. Vamos editar nesse cachorro ao meu lado, o soro Megadog. Este cachorro vai ser a raça mais cara de todas, pois ele vai poder ajudar os policiais e os bobeiros ou até mesmo na terceira guerra mundial. Podem editar. A transformação vai começar. Eles pensaram que iam conseguir. Meu Deus! Bom, depois que o cão virou um Megadog, ele pulou do sexto andar e sumiu por 13 anos. E durante esses anos, ficamos interessados nessa história. Nós nos reunimos para encontrar o Megadog. Depois de 13 anos, nós o encontramos. Já vi onde isso vai parar. Bom, descobrimos que ele estava em uma floresta. Socorro! Olha lá ele! A Poppy e o Harry viram um Megadog mordendo você. Então nós pensamos. Se o Megadog mordeu você, então o gênis do Megadog passou pra você. Então fomos atrás de você. E encontramos você na hora que você levou um tiro. Fim da história. Nossa, é muita coisa para engolir. Vamos, deixa eu apresentar os outros. Aqui é a nossa equipe. Prazer, Jack Williams. Jessica, Poppy. Harry, você já me conhece. Agora o nosso incrível doutor e líder, doutor Charles. Olá. Olá, Jack. Temos muito o que conversar. Alguns momentos depois. Mas polícia, não é um trote! Cara, onde você esteve? Pensei que tinha te matado, ou até pior. Espera, eu conto tudo. Depois. Então esses caras querem estudar você. Bom, eu topo. O quê? Cara, você só tem 19 anos. Tem que viver o máximo possível. Então vamos lá. Alguns momentos depois. O que aconteceu aqui? Achei que seria mais legal. É porque tá em chamas. Jack, o que aconteceu aqui? Shhh. Os Fênix invadiram o laboratório. Quem são esses grifos? Isso não interessa. Não deixem que peguem o olho negro. O olho negro é um ser muito poderoso. Agora vai. Mano, o que que tá acontecendo? Cara, fica aqui com eles. Ei, esperem! Matem esse idiota! Pare! Segurei ele! Vocês invadiram o laboratório errado! Segura essa! Oh! Ele desviou de todas as balas. Pronto, acabei com algum dos capangas deles. Vai rápido! Ele está quase chegando no olho negro. Achamos você. Aonde eu estou? Meu nome é Jacob Todd. E algumas pessoas se prenderam. E eu sou seu pai. Jack, corre mais rápido. Eles pegaram o olho negro. Ele está chegando a 50 km por hora. Fiquem parados! Olha, eu não sei o que ele disse pra você, mas é mentira. Vai acreditar nele ou no seu pai? Pai? Vamos embora. O meu melhor amigo foi desintegrado? Cadê o Jack? Você procurou nas... Eu estou aqui. Sem discussão. Só me fala onde eles estão. Jack! Encontrei. Eles estão do quartel militar abandonado. Vai lá. Eu vou lá. Espera aí! Hum? Eu não vou deixar você sair com essa roupa de ferro velho. Ei! Vem, vou te mostrar o traje. Caramba! Tá aí. Quando estiver pronto, é só colocar. Essa explode. E essa explode por tempo. E agora, pega elas. Na base militar. Caramba, Harry. Isso tem cheiro de roupa nova. Agora, vamos acabar com esses desgraçados. E aí, galera? Voltei. Não deixem ele passar. Atirem! Menos um. E... Boom! Chegue. Ele está vindo. Deixe vir. Nós temos um presente. Jack, duas portas à frente. Eu estou indo mais rápido que eu posso. Acabou com ele. Ei! Olha, eu não sei o que ele disse pra você, mas é mentira. Como você pode saber se é mentira? Primeiro de tudo, você não é bull. E segundo, você é melhor que isso. Vai acreditar nele? Desculpa, garoto. Foi o que eu pensei. Isso foi inútil. Agora, vamos ver se você escapa, seu boçal. Droga. Parar as coisas com a força da mente é bem legal. É. Você me pegou. E eu vou finalizar. Não. Deixa que eu finalize. O quê? E aí, galera? Vocês têm algum plano? Rápido. Ele está se regenerando. Espera aí. Vamos pensar. Olha, você está na minha frente. Ah, foi mal. Galera, o Jack pediu ajuda. Como que a gente derrota alguém que controla a matéria? Estamos no final de um jogo. Já sei como podemos derrotá-lo. Harry, vou falar pra ele pegar aquele negócio que você falou para mim. Pegar o quê? Pensa bem forte com as mãos. Que drogas são essas? Depois explico. Cara, o olho negro é igual um chefão. Ele deve ter algum lugar fraco no corpo. Onde é o lugar mais sensível do olho negro? No peito. É onde a energia dele se concentra. Tente acertar no peito. Igual baseball. Beleza, vou tentar. Ô olho negro, está na hora de você ficar com o olho roxo. Ai, caramba. Minha vez. Segura essa. Ai, droga. Fica parado. Galera, me ajuda. O que você está fazendo? Estou hackeando as armas da base. Que armas? Então a base não está. Óbvio que tem armas. E... Alakazam. Cadê você? Onde está você? Sua salva. Eu tenho um banho. Vamos acabar com isso agora. Agora cadê você, seu verme? Galera, o Jack precisa de ajuda. E de um plano. Emily, não. Eu já tenho um plano. Isso vai dar certo. Tem que dar certo. Jack, você está bem? Vencemos. Jack, tudo tem seu preço. O que está acontecendo? Jack, sai daí. Jack, ele vai explodir. Já estou vazando. Vai mais rápido, Jack. Eu estou indo mais rápido do que eu posso. Ai, caramba. Galera, ele está correndo a 60 km por hora. Incrível. Conseguimos. Como eu falei, Jack. Tudo tem seu preço. Como assim? Galera, o que aconteceu? Ô galera, eu estou falando com vocês. Ai, droga. Estamos aqui na rua da cidade de Power City. E nós podemos perceber alguma diferença na cidade. Jerry, vire a câmera para o lado. Estou vendo essa aberração. Socorro. Eu estou incendiado. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Socorro. Jack, não fica desse jeito. Não foi sua culpa. Como se não fosse minha culpa. Foi sim minha culpa. Fala sério, Jack. Depois de tudo que a gente passou, não foi você que ferrou com o mundo inteiro. Jack, eu sou obrigado a te dar uma bronca. Todos vocês. Deixem eu, Jack, a sós. Jack, olha, eu entendo o que você está passando. Não sabe? Não sabe, não. Você nunca ferrou com o mundo. Olha, eu nem tenho pai e mãe e eu ganhei o poder de um cachorro mutante. E você me traz para cá e ainda me faz ferrar com o mundo? Jack, eu perdi minha filha. Hã? Eu perdi ela da pior forma possível e eu não fugi dos meus problemas. Eu não sabia. Agora, você foge dos seus problemas ou levanta e resolve. Mas é diferente. É diferente. Olha, eu já me decidi. Ei, que palhaçada é essa? Tudo bem, está no passado. É, mas ainda dói. É, o passado pode doer. Mas do jeito que eu vejo, você pode fugir dele. Ou aprender com ele. Hã? Entendeu? E o que vai fazer agora? Primeiro, obrigado pelo conselho. E segundo, eu vou virar o... Pra falar a verdade e nem decidir o nome. Valeu pelo conselho. Não. Eu que agradeço. É, galera. Eu vou ficar. Ai, que bom. Isso pede uma comemoração. Acho que não vai dar. Eu vou lá. Vai lá. Dogman. Vamos lá, Dogman. Tem outro lugar. Chefe. Chefe, o olho negro morreu. O que faremos? Chefe. Eu não sei onde está acontecendo comigo. Tchau, tchau. Chefe. Pronto. Agora tirem os óculos, o sangue e tudo dele. Chefe. Por que vai fazer isso? É a jogada final. Se você já leu histórias em quadrinhos ou algum filme de super-herói e não acreditou no que viu, então vá para Power City. Pois se você não acredita no impossível, faça a viagem. Tem uns que falam que é um mito. Fique calmo. Faça a viagem. Pois tem alguém lá. Te esperando. E ele vai estar lá, em algum lugar da cidade. Uhul! E aí Cena pós-crédito Você sabe que se não contar, eu conto. Você sabe o que acontece se contar. Eu não hesitarei em contar. Só deixo o Jack em paz. É claro, eu vou deixar ele em paz. Assim que eu completar o meu objetivo.